Ó, então vamos lá, vamos lá, ele vai ficar isso aqui ó Não tô te desejando mal algum Mas é tão certo igual a um mais um Falando em um mais um Eu sei, você não fecha a equação Para de tentar, você não pode me tirar de dentro do seu coração Agora você vai tentar, beleza? Vai lá, você, vem com calma, tá? Bem explicadinho Não tô te desejando mal algum Mas é tão certo igual a um mais um Falando em um mais um Eu sei, você não fecha a equação Para de tentar, você não pode me tirar de dentro do seu coração Pô, bom pra caraca Eu sei, você não pode me tirar de dentro do seu coração Eu sei, você não pode me tirar de dentro do seu coração